Um orelhão público mais atrativo para o cidadão. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, quer modernizar os orelhões e até oferecer acesso à internet. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Olha, Renata, a Anatel publicou um novo regulamento para o uso dos telefones públicos. Agora, as concessionárias vão poder oferecer outros serviços além do tráfego de voz. A gente conversa agora com Carla Rezende, da Anatel. Boa noite, Carla. Que tipo de funcionalidades os orelhões agora vão poder oferecer? E por que essa mudança? Boa noite. Bom, o principal motivo da mudança é exatamente tentar fomentar a maior utilização dos orelhões. Hoje a gente tem um dado que mais de 60% dos orelhões fazem apenas em torno de, no máximo, duas chamadas por mês. Então, com essa simplificação do regulamento e a abertura de novas funcionalidades, a gente vai procurar intensificar a utilização do orelhão. As novas funcionalidades, elas basicamente ficam a cargo das concessionárias, da criatividade das concessionárias, mas a gente já imagina umas funcionalidades bem interessantes para o usuário, que seria a possibilidade dos orelhões se tornarem hotspots de internet, dando acesso ou diretamente ou por meio da radiofrequência à internet. Outra mudança é a possibilidade de outras formas de pagamento, além ali do cartão telefônico. Como que vai funcionar isso? Então, hoje nós temos, antes do regulamento, a utilização do cartão indutivo como meio de pagamento dos orelhões. Agora, com esse regulamento, as concessionárias poderão ter outras possibilidades para pagamento dos orelhões, como por exemplo, como por similaridade, o cartão hoje pré-pago do celular poderá ser de forma similar utilizado como meio de pagamento, cartão de crédito e outras funcionalidades que as concessionárias optarem por oferecer ao consumidor. As concessionárias também vão poder colocar publicidade nos orelhões, né? Como que isso vai acontecer? Como que o cidadão se beneficia com isso? A publicidade poderá ser de duas formas. Ou na campânula do orelhão, que é exatamente aquela forma física do orelhão, ou também por chamadas que a gente chama de patrocinadas. O usuário poderá escolher se ele quer escutar qualquer tipo de publicidade que a concessionária colocar na chamada, antes da chamada, e terá, no mínimo, um minuto de chamada gratuita. Então, será também um benefício para o usuário, ele escutando a publicidade, deixando de pagar um pedaço da chamada. Obrigada, Carla, pelas informações. Olha, atualmente são mais de 850 mil telefones públicos espalhados pelo Brasil. Dá para saber a localização do mais próximo pelo sistema Fique Ligado, que está disponível no site da Anatel. Renata. Obrigada. Obrigada.